Esse inimigo invisível é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCM Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCM Negócios. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCM. Juntos, a gente faz a diferença. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui, Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio e Nova Tec, Avenida Rosário Congro, 809. Avisa pra geral que tá todo mundo se dando bem na exposão de prêmios. Avisa pra geral. Você pode ganhar liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, piscina, secador de cabelo, barbeador, faqueiro, kit churrasco, prêmios de mil reais em dinheiro vivo, viagem com acompanhante, uma TV 42 polegadas, geladeira e o prêmio final. Um carro zero quilômetro. Compre nas empresas participantes, exija o seu cupom e fique na torcida. Ah, pra concorrer ao carro, você deve preencher o cupom virtual através de um QR Code disponível nas empresas parceiras. Explosão de prêmios. Panorama materiais de construção. Constro Luz Mix. Postos BR, Nikkei e Paraty. Vidro Box. Estoque materiais de construção. Sete Farma. Pet Shop, Cat Dog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Ótica e Relojuaria Revê. Mega Real. Doutor Hérnia. Canário Brasil. Explosão de prêmios. Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente cuidando de você. Panorama materiais de construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Alô meu povo, estamos chegando. Então para o que você está fazendo e vem com a gente com o seu pulseira de prata. E muito mais. Do jeito que você gosta, do jeito que você quer. Vem com a gente, que o negócio aqui é bem diferente. E lembrando que nós estamos chegando ao vivo pela sua TVC HD, canal 13.1. Mas também estamos ao vivo pelo facebook.com.br. Cultura TVC e também JP News. Vamos lá, pulseirinha. Bate aqui. Oi. Hoje é sexto. Sextou, né meu lindo? Sextou. Sexta-feira, sua linda. Tô abastecida, hein? Olha, para você que está comigo a partir de agora. Animação, diversão, simbora. Porque o negócio aqui não pode parar, não. A animação é lá em cima. E, obviamente, nesta sexta-feira, a alegria é tomar conta, né, pulseira? É total, total. Joga a mão para cima. Joga a mão para cima. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tamo junto. Vamos junto. É, pulseira. É o de prata. É. E olha, a gente já começa trazendo para você os destaques de hoje. Presta muita atenção aqui no Rude nesta sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022. Presos da DEPAC de Três Lagoas tentaram fugir nesta madrugada, mas a casa caiu. O plano foi descoberto, inclusive, o buraco que eles estavam armando lá para poder dar no pinote, foi descoberto pela polícia, pelos policiais. Moto furtada no meio do ano passado foi recuperada pela polícia militar. Um casal foi detido no centro de Três Lagoas após furto em comércio do centro da cidade. Dois homens invadiram um hotel desabilitado também no centro de Três Lagoas para furtar fios de cobre. Sabe o que aconteceu, pulseirinha? Mojou. A casa caiu. Caiu. Pedido. Polícia Federal incinera acerca de uma, aliás, mais de uma tonelada, acredito eu, uma tonelada de drogas. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no seu pulseira de prata. Então, atenção, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora que está chegando a partir de agora em casa. Está vindo do trabalho, está cansadão, está cansadona. Então, relaxa, senta no sofá. Vem com a gente porque agora tem notícia, tem informação. E lembrando para você que temos a charadinha do pulseirinha. Ô, pulseira, tem aquela charadinha marota bacana, esperta hoje também? Nós temos mais tempo, mano. Pode trabalhar, nós temos sim. Pode trabalhar, então vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Então, se liga, hein? É difícil. É difícil? É difícil de ver o tempo. É, meu Deus do céu, segura então. É isso que ele falou que era difícil acertar, então, né? A última que era difícil, ele perguntou como que faz para andar para frente. Um passa atrás do outro. Não é, não? É verdade, verdade, verdade. Então, faz o seguinte, daqui a pouco, chama a criançada também para assistir o pulseirinha aqui, porque daqui a pouco tem a charada do pulseirinha. Vem, meus coleguinhas, venha, venha. A charada do pulseirinha. Iê, iê. Né? Iê, iê. Daqui a pouco, então, chama a criançada que além da charada do pulseirinha, nós vamos, eu tenho que bolar, ô, diretor, tem que bolar um desafio para o pulseira. Você não acha, não? Eu acho bom. Um desafio para o pulseirinha. Fica aí, daqui a pouco você volta com a charadinha. Vamos começar o nosso pulseira de prata de hoje, porque nesta sexta-feira, por volta da uma hora da manhã, uma guarnição da força tática. Olha aí, ó, imagem, parabéns. Obrigado, obrigado pela... Calma aí, só um pouquinho, só um pouquinho. O que é isso aqui? Vou mostrar, Max? Vem, Max. O que é isso aqui? Não, esse daí é planta, não sei lá. Esse não faz parte do pulseira. Ué. Isso aqui é da pulseira, não. Ah, vai dar ruim. Isso aqui, vem comigo, Max. Vamos invadir aqui. Esse aqui é do... A casa é sua. A casa é sua. Invadimos. Tati, tá bem guardadinho ali, tá? Fica tranquila. Não mexemos mais, só guardemos. Já brigou hoje. Ó, vem pra cá, vem pra cá. Presta atenção nessa imagem aqui, ó. Essa moto que foi recuperada pela polícia militar. Parabéns aos policiais, hein? Parabéns ao segundo batalhão que tava fazendo rondas ali pela rua, João Carrato, avistou essa motocicleta Honda Biz de cor vermelha estacionada em um lugar ermo, não sendo localizado nenhuma pessoa nas proximidades do local. Olha só a malandragem. Nos sistemas, os policiais constataram então que a moto teria sido furtada em 18 de julho do ano passado, minha gente. Lá na rua Abrão Matar, no Jardim Progresso. Durante vistoria no veículo, os policiais localizaram embaixo do banco 27 pinos. Esse aí que vocês estão vendo agora na tela. 27 pinos plásticos que, na grande maioria das vezes, é utilizado pra armazenar droga, pra vender no varejo. Sendo que 24 deles foram localizados no interior, em seu interior, cocaína. Alguns estavam vazios e outros já com cocaína. Só três estavam vazios, né? O resto tudo tochado, chunchado de cocaína, de pó. O cidadão pode... Ó, lembrando, gente, deixa eu só fazer um alerta. Pra você, cidadão três-lagoense, colaborar com o trabalho da polícia. Deixa eu divulgar aqui, eu gosto muito de divulgar isso. Além do 190, que é da Polícia Militar, muitas vezes, as denúncias, você pode repassar informações boas, completas... Deixa eu vir pra cá, tá vazando ainda a plantinha lá da Tati. Você ainda pode ajudar a polícia repassando informações 3919-9737 ou 3919-3738 o seu telefone da Polícia Militar pra você repassar as informações de forma ágil, correta e ajudar a polícia, então, no combate ao crime organizado e à criminalidade aqui na cidade. E presta atenção, durante policiamento preventivo, a fim de coibir furtos de comércio ali no centro da cidade, os policiais visualizaram um casal em atitude suspeita, um comportamento estranho. Olha só, presta atenção. Os PMs fizeram, então, uma abordagem à mulher, que alegou não conhecer o rapaz. Aí cada um tomou um rumo ali no centro da cidade. Em seguida, os policiais perceberam que o rapaz entrou em uma empresa de mototáxi. Foram lá no local. Os funcionários disseram que esse rapaz aí, de 29 anos, havia oferecido pra eles um notebook que estava escondido por dentro, por debaixo da blusa. Os PMs alcançaram o suspeito e com ele, então, encontraram um computador. O rapaz disse que o notebook pertencia à mulher e ela, então, acabou confessando que tinha furtado esse computador de dentro de uma loja no centro da cidade. Com eles, os policiais encontraram ainda barras de cereal, que muito provavelmente pegaram da loja, dinheiro trocado, ou seja, dinheiro miúdo, que muitas vezes o comerciante deixa ali pra dar de troco e, além do notebook, um aparelho celular. Vem aqui na 1 aqui pra mim. Olha aí, olha aqui os bens que eles furtaram de dentro da loja. Aqui as barrinhas de cereal, o chocolatinho, o notebook, muito provavelmente utilizado ali no caixa, tá pra fazer o controle e tudo mais. Mildarada, pegaram do caixa. E cadê o aparelho celular? O aparelho celular não tá aqui. Mas olha só, o notebook com o carregador e tudo, olha lá, ó. Completinho, completinho. Levaram tudo. Bando de sem vergonha. Vergonha. Ladrão. Fedido. É sujo. Parabéns aos policiais, então, que conseguiram recuperar esses bens. Foram levados depois para a delegacia e os bens, principalmente, agora voltarão para a mão dos seus devidos donos, ou seja, o proprietário do estabelecimento comercial, que primeiramente foi vítima, mas agora terá os bens recuperados. Parabéns aos policiais. E nesta quinta-feira, policiais federais apreenderam, gente, quase uma tonelada e meia de maconha que estava sendo transportada em uma caminhonete da MS-355. Olha a quantidade de drogas que estava dentro dessa caminhonete. É muita maconha. Essa apreensão aconteceu entre o município ali de Terrenos, Mato Grosso do Sul. Terrenos, perdão. Terrenos. Terrenos. É que eu li errado aqui. Terrenos, no Mato Grosso do Sul. E o distrito de Quebra Coco. O motorista, morador do distrito de Sangapuitã, município de Pontaporã, Mato Grosso do Sul. Ele foi preso em flagrante, sendo o veículo e a droga apreendida também encaminhada para a superintendência da Polícia Federal em Campo Grande. Mas, rapaz do céu, vem aqui. Presta atenção. A caminhonete, uma Hilux, caminhonete grande, estava chunchada, abarrotada de maconha. Isso me chama a seguinte atenção. Olha o medo do bandido, né? Olha o medo do que eles estão. Olha isso, o banco de trás ali, cabine dupla, né? Hilux, cabine dupla, bonitona, grandona. Mas abarrotada de drogas. Isso numa rodovia estadual. Na MS-355, né? Uma rodovia estadual. É muita maconha. E o máximo que ele fez foi jogar aqui essa capa da caçamba aqui, né? Para dar uma muqueada. Mas tochou maconha no banco de trás, ali da caminhonete. E vida que segue. E faz o caminho, né? E reza para dar certo. Dessa vez deu errado, deu ruim. A polícia conseguiu fazer o monitoramento e a apreensão e prisão também do motorista. Mais uma vez, um trabalho bem feito de inteligência da Polícia Federal. Parabéns. Tá aí, olha a quantidade de drogas, hein? Olha a quantidade de maconha. Quase uma tonelada e meia de maconha. Mais precisamente, 1.400... Deixa eu ver aqui, só deixa eu puxar minha colinha. 1.425 quilos, né? 1.425 quilos de maconha foram... Não, desculpa, 1.427. Faltou 2 quilos. Faltaram 2 quilos somente. 1.427 quilos, quase uma tonelada e meia de maconha, então, apreendidos pela Polícia Federal. Eita maconha! Olha, presta atenção. Delegacia... Não? É isso, né, diretor? Foi depois... Isso, isso, isso. É, estamos hoje... É sexta-feira, né? Sexta-feira, sexta-feira... Você merece, você merece. Ó, gente, presos da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagoas tentaram fugir de uma das celas, fazendo até um buraco na cela pra tentar, ó, dar um pinote. O Israel Espíndola tem as informações. Olá, Rude. Na noite de quinta-feira, por volta das 21 horas e 45 minutos, houve uma tentativa de fuga aqui na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC. Os dois policiais civis que estavam de plantão notaram um barulho estranho do tipo de raspagem vindo da ala carcerária. Ao avistarem aí os dois policiais se aproximando para averiguar o que estava acontecendo, os custodiados começaram a ficar bastante agitados. Foi preciso, então, tomar todas as medidas de segurança, pedir para que esses carcerários fossem para o fundo da cela e fizessem a retirada deles da cela 4. Em averiguação dentro da cela, notou que a parede do banheiro já estava raspado bem próximo da última fileira de tijolos. Ainda dentro do banheiro foram encontrados aí um cinto e uma fivela de ferro que foi utilizado aí para fazer a raspagem. Inclusive, um pedaço bem grande da parede que já havia sido arrancado. O delegado plantonista foi acionado para vir até o local e foi aí deliberada, então, a prisão em flagrante de um homem de 25 anos que assumiu a autoria da tentativa de fuga. Nenhum dos custodiados conseguiu fugir e eles foram remanejados para outra cela. A nossa equipe de reportagem procurou conversar aí com o delegado para ter mais informações, mas o delegado estava fechando o plantão e preferiu não falar com a nossa equipe. Novamente, só para ressaltar, não houve nenhum fugitivo, mas mostra a fragilidade em que as nossas delegacias estão passando com a superlotação. Israel Espíndola para o TVC Agora. Pois é, ainda bem que ninguém conseguiu fugir, mas muito bem detalhado ali pelo Israel que isso mostra também a deficiência que tem, porque preso não deve ficar na delegacia. A delegacia não é lugar de preso, é lugar de passagem somente. A partir de que foi para a delegacia, a audiência de custódia é cadeia, é penitenciária. Infelizmente, nós temos essa deficiência nacional, né? Em todo o Brasil, a delegacia acaba virando presídio. Não é, não tem estrutura para isso. Não tem capacidade para armazenar tanto preso. O preso foi para a delegacia, passou a noite, a audiência de custódia é presídio. É penitenciária. Não dá para ficar na delegacia e vai acumulando, acumulando, acumulando. E aí, numa hora, a panela de pressão acaba estourando, né? Não dá para segurar esse povo aí, não. Coloca aqui para mim e deixa eu falar para você o seguinte. Deixa eu te perguntar. Você quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! É? Eu quero! Então, presta atenção. A promoção explosão de prêmios já está no ar e está fazendo muitos ganhadores. Se você quer ganhar um carro zero quilômetro, presta atenção. Você precisa comprar nas empresas participantes, preencher o cupom corretinho e no dia 24 de março você vai concorrer a um carro zero quilômetro, entre outros prêmios, tá bom? Tem uma lista gigante de prêmios aí para você. Presta atenção. Panorama Materiais de Construção, ConstruLuzMix, Hostos BR, Nikkei Paraty, VidroBox, Estoque Materiais de Construção, Set Pharma, Pet Shop Catdog, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Mega Real, CRC Vete, Varejão das Baterias, Depósito de Gás Avenida, Destaques Celulares. E atenção, hein? O carro será sorteado no dia 24 de março. Então, corra nessas empresas, preenche o cupom e aí é ficar torcendo, né? Só que antes disso, no dia 24 de fevereiro, terá mais um sorteio. E aí tem viagem com acompanhante, mil reais em dinheiro, piscina plástica, secador de cabelo e muitos outros prêmios. Então não perde tempo. Dia 24 serão esses sorteios e o carro dia 24 de março. Carro zero quilômetro para você. Promoção, explosão de prêmios. Só o grupo RCN para te dar um carro zero, hein? Olha que beleza, meu povo. É, então, se você quer ganhar um carro zero quilômetro, preenche o cupom. E aí, quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! Eu quero! Continuando aqui com o nosso Pulseira de Prata, dois homens invadiram um hotel desativado no centro da cidade para furtar fios de cobre. Mas a polícia conseguiu prender os ladrões. Olá, Rude. Boa noite a você, a toda audiência do Pulseira de Prata. Olha, Rude, os policiais foram acionados para comparecer na região central da cidade, ali na rua Eumano Soares, porque pessoas da região haviam visto dois homens fazendo o furto da instalação elétrica, furtos de cabos de fios de cobre, ali em um hotel desabitado. Quando os policiais chegaram, não encontraram os ladrões no local, mas fizeram buscas e eles foram encontrados pelos militares no bairro Nossa Senhora Aparecida. Um dos ladrões, um homem de 32 anos, estava com uma mochila. Dentro desta mochila havia quatro quilos de um emaranhado de fios de cobre furtados anteriormente neste hotel desabitado. Juntamente nesta mochila estavam também alguns apetrechos que os ladrões utilizaram para fazer o furto, lanterna, tesoura e até mesmo chave de fenda. Os dois receberam voz de prisão. Todo o material, juntamente com os fios de cobre, foram apreendidos. Olha aí, quanto mais polícia na rua, a gente sempre fala isso, polícia na rua é ladrão na cadeia, porque daí consegue pegar no flagra esses sem-vergonhas aí. Ô pessoal, seguinte, vem aqui comigo porque nós não podemos deixar de fazer aquela charadinha bacana, marota, já do Pulseirinha. É eu, é eu. Qual que é a charada de hoje, Pulseirinha? O que é, o que é? Ahn. Que se quebra quando fala o nome dele. Hum? Se quebra quando fala o nome dele. O que é? Quando fala o nome dele e se quebra? Opa! Comigo mesmo. Então, quando você fala o nome dele e quebra? Quebra. Ixi, Maria. Vai lá no nosso facebook.com.br cultura.tvc ou jpnews e responda, o que é que se quebra quando fala o nome. É isso, né? É isso. Então vai lá, corre no facebook e responde para eu saber. Facebook.com.br cultura.tvc ou facebook.com.br jpnews. Intervalo e a gente volta já já. Panorama Materiais de Construção A opção ideal para sua reforma ou construção Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para sua obra Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui Avenida Olinto Mancini 3770 Telefone 3521 1684 Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha Acesse jpnews.com.br barra promoções Churrascal, churrasco na obra Apoio Dubai Conveniência Filinto Miller 1684 Lado da Tabacaria Dubai RKM Máquinas Aqui tem soluções Tietê Materiais para Construção Clodoaldo Garcia 517 Constroluz Mix Solução de concretagem com alto padrão de qualidade Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches Churrasco na obra Ah, a gente pode invadir a sua obra também Nós vamos invadir a sua obra E vamos perguntar qual rádio você ouve Se responder Cultura FM Fatura o churrasco na hora Churrasco na obra Churrascão na cultura O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece Estão no TVC Agora com o Rudi Vieira É isso mesmo, meu povo Notícia, informação, interação Tudo isso em um só lugar Ao vivo de segunda a sexta Às 11 horas Na Cultura FM e também na TVC HD TVC Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Espaço VIP Moda para toda a família E o crediário mais fácil do Brasil Oral Únique Por você sempre o melhor Casa das Cores Casa com você TVC Agora Tudo o que será notícia em Três Lagoas Você fica sabendo primeiro no RCN Notícias Com Ana Cristina Santos E a gente se encontra de segunda a sexta-feira A partir das seis e meia da manhã Aqui pela Cultura FM e pela TVC HD Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você Grupo Mad Mademinas Madeforro e Eucamad Ligue 3524-1422 RCN Notícias Sim, para vencer esse inimigo invisível É importante estar bem informado Por isso, diariamente, profissionais da imprensa Estão na linha de frente Para garantir sempre a informação mais correta E a cobertura mais completa Para que você fique sabendo com segurança O que de fato está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberta Todo sábado, às 11 da manhã Na Cultura FM e TVC HD RCN Negócios Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região Em uma conversa franca Com André Milton Empreendedorismo Estratégia Gestão E os rumos da nossa economia estadual RCN Negócios Conhecimento a mais Nunca é demais TVC Educação Canal 13.2 Faça a busca de canais em sua TV E descubra educação e conhecimento Ao alcance de todos No canal 13.2 TVC Educação Uma iniciativa Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença Tudo o que acontece na segurança pública Você fica sabendo de maneira leve e descontraída No horário nobre da TVC A sirene tocou, você já sabe Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy E o nosso encontro é de segunda a sexta Às 5h30 da tarde no seu Pulseira de Prata Apoio Cacemes Sempre à frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Pulseira de Prata Pulseira de Prata Estamos de volta, meu povo Com o seu Pulseira de Prata no ar Com muita notícia, informação, interação E logicamente também A sua participação Deixa eu conversar aqui com o Pulseirinha Pulseira, fecha no Pulseirinha Porque ele vai trazer de novo A charadinha dele Vai lá, vai lá Venha Venha Aí, aí, aí Parou, parou Parou por quê? Quer, quer, você quer a charada, Rudy? Manda ver, manda ver Cadê, Rudy? Atenção, meu povo Olha, vem comigo Vem comigo aqui Porque o papo é reto É a nossa língua que estão falando agora Que é o que é Quando se fala o nome dele Ele quebra Bom, deu pra entender, né? Fala lá no facebook.com Barra Cultura TVC O JP News Quando fala o nome dele Ele quebra Alguma coisa assim Eu não entendi muito bem Mas acredito que você em casa Vai saber a resposta Pra responder Corre lá no facebook, tá bom? Pode falar, só não responde Gente, um comerciante Foi vítima de furto Jean Martins Meu querido, venha O dono de uma mercearia Localizada aqui no bairro Santo Antônio Foi surpreendido Ao ter seu estabelecimento Invadido por desconhecidos Que levaram vários produtos do local Por volta das 12 horas de ontem Compareceu a delegacia A filha da vítima A mulher de 36 anos Informando que seu pai O homem de 63 anos É proprietário de uma mercearia O qual, no último dia 2 Fechou devidamente o estabelecimento Após o expediente Por volta aí das 18 horas No dia seguinte Ao abrir seu comércio Por volta das 8 horas da manhã Constatou que indivíduos Entraram no referido A mercearia pelo telhado Quebrando o forro E furtaram vários produtos Como arroz Botina Chinelo Chip Pacote de cigarros Creme dental Desodorante Isqueiro E uma certa quantia Em dinheiro Que não foi revelada O valor A perícia criminal Foi acionada Com o parecer local Diante da constatação Do furto A representante A filha da vítima Procurou a polícia Para registrar a ocorrência É o pequeno comerciante Sempre sofrendo na mão Desse bandido sem vergonha É o pequenininho Aquele que sofre todo dia Que ganha um pouquinho Para pagar uma água Para pagar a luz Para pagar um aluguel Para repor o estoque Para pagar um funcionário Aquele que dia a dia Vai juntando um pouquinho Em pouquinho Para chegar no final do mês Conseguir quem sabe Saudar as dívidas E ainda ter um lucrinho E parece que bandido Gosta de fazer o povo Sofrer mesmo Porque não basta Escolher um alvo Ele tem que escolher Aquele menorzinho Aquele mais Mais fraquinho Que é para poder Deixar na pior mesmo Aí quando eu falo Que ladrão não tem coração Que ladrão é sem vergonha Tem gente ainda que defende Ah mas coitado Toqueta do caramba Coitado é do comerciante Coitado dele Que luta Para sustentar a família E que muitas vezes Tem que passar por isso E vai saber Quanto que vai conseguir Recuperar esse prejuízo Mais um mês de trabalho No vermelho Para quem sabe Sanar uma dívida Que não precisava ter Olha A polícia federal Incinerou Cerca de Uma tonelada De drogas Isso aconteceu Em Corumbá Olá Rude Toda essa droga Incinerada Lá na cidade De Corumbá Foi apreendida Em operações Que decorreram Do mês de junho De 2021 Até o momento Uma tonelada De cocaína E mais 70 quilos De maconha A polícia Mobilizou 15 policiais Federais Da cidade de Corumbá Para fazer a destruição Destes entorpecentes E eles foram Encaminhados Para uma indústria Para que fossem Destruídos Incinerados Em alta temperatura Em alto forno Olha Aí foi Uma tonelada Só nesse trabalho Uma tonelada De drogas Nesse caso Entra um pouco De tudo Maconha LSD Metanfetamina Crack Cocaína Tudo um pouco Mas só de ontem Para hoje Olha quantas Apreensões tiveram Nas rodovias Junto com a PF PRF PMR A polícia militar A polícia civil Olha quanta A quantidade De drogas Que diariamente Nós noticiamos aqui Que são apreendidas Em todo o estado Do Mato Grosso do Sul Ou seja Esse trabalho De incineração Acaba tendo Que ser recorrente Porque é muita droga Sendo apreendida Aqui no estado Ao longo De todo o estado Como eu já disse Nas rodovias Estaduais Federais Às vezes até De sinais Que são rotas Dos traficantes E uma indústria Foi alvo De golpistas Minha gente Olha Quando eu falo Que bandido Não perdoa Absolutamente nada Dessa vez Teve quase 165 mil reais Desviados Das contas Caramba É isso aí Rude O empresário Da indústria Procurou a delegacia Por volta Das 16 horas E 50 minutos De ontem Informando Que foi vítima De estelionato Segundo o boletim De ocorrência O comunicante O homem de 30 anos Relatou Que sua empresa Foi vítima De fraude bancária Sendo que Na data de ontem Por volta Das 9 horas Ao observar O gerenciador Financeiro Da empresa Via aplicativo Notou Que foram feitas Várias operações Bancárias Não autorizadas Pela empresa Entre elas Pagamentos De boletos PIX TED Pagamentos De impostos Anotações De crédito Pagamentos De contas Diversas Entre outros Ao total Somaram 164 mil 862 reais 60 centavos De acordo Com o empresário Assim que notou A fraude Dirigiu-se Rapidamente Ao banco E conseguiu Realizar o estorno Presencialmente Na agência Com o gerente De contas No valor De 119 mil 548 reais E 40 centavos Mesmo assim Em algumas Das transações Bancárias Não foram Possíveis O estorno Quais Totalizaram 45 mil 324 reais E 20 centavos De prejuízos A agência Confirmou Que houve A fraude Orientando O registro Da ocorrência Em razão Da invasão Do gerenciador Financeiro Um prejuízo Considerado Para o empresário No momento Desse Por hoje é só De Paranaíba Jean Martins Valeu Jean Obrigado Não cortaram o final Aí né Meu diretor Esqueceram Né Puxa a orelha Da galera Aí Olha Não é só o pequeno Comerciante Empresário Empreendedor Que acaba sofrendo Na mão Desses estelionatários Desses bandidos O grande também Quando sofre Também sofre Umas pauladas 165 mil Reais desviados Da empresa Uma parte foi recuperada Junto ao banco Uma outra parte Ainda não conseguiu Infelizmente Mas Se tudo der certo A gente torce Para que sim Porque o empresário A gente sabe também O trabalho que tem Emprega muita gente Gera renda Para a cidade E cada prejuízo Também no final do mês Conta E logicamente Isso também Acaba onerando A sua produção E às vezes Tendo até que se desfazer De alguns funcionários Para poder sanar Esse prejuízo aí E não é o que nós queremos Ainda mais nesse momento Que a gente está passando De retomada da economia Muita gente precisando Voltar para o mercado De trabalho Então Pequeno ou grande Todo o comércio No montante final Faz a diferença Para que a economia volte E obviamente Cada prejuízo Está Feito por Causado por esses Bandidos Acaba tendo Surtindo efeito Uma reação em cadeia Cadeia Que eu quero Para esses sem vergonhas Ô pulseirinha Oi Vamos lá Vamos Agora é exatamente Seis horas Mais um minuto Eu tenho aqui É seis e um ainda Tem gente participando Aqui da nossa live Vou mandar aqueles abraços Daqui a pouco tem a Resposta da galera Vou mandar um abraço Aqui forte Para a Leila Silva E detalhe A Leila está dizendo Aqui pela live Que o Parque São Carlos Está sem energia elétrica Ô Leila Eu vou fazer o seguinte Eu vou te dar uma dica A gente até mostrou Essa semana aqui Na nossa programação Nosso jornalismo Como que você deve Proceder Nesse caso Como faltou energia elétrica Tem uma empresa Terceirizada aqui Em Três Lagos Que é responsável Por fazer a manutenção Da iluminação pública Então se na rua Está faltando Se a rua Está sem energia elétrica Você pode entrar Em contato com essa empresa Se for da parte Que cabe a eles Eles farão Então a manutenção Se não for também Eles irão acionar A Electro Quem faz Pode ser Às vezes pode ter sido Um gerador Enfim Aí eles acionam também A Electro Mas faz o seguinte Anota esse número aqui Que eu vou te passar Deixa eu ver aqui Deixa eu achar o número Ah meu Deus do céu Aqui achei Anota aí Tem o WhatsApp Tá 21040271 Esse número é o WhatsApp também 21040271 WhatsApp Agora tem o número De telefone Para você poder ligar 21040281 Só muda o finalzinho Então 21040281 Você liga E se você quiser Mandar mensagem de texto Via WhatsApp 21040271 É a empresa terceirizada Responsável por fazer A manutenção Da iluminação pública Repassa lá para eles As informações corretas De onde está faltando energia Onde que não tem luz No poste Que eles podem te auxiliar Nesse 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 problema aí Tá bom Se for A parte de iluminação Ou seja Só faltou luz Eles podem fazer a manutenção Se não for isso Eles também acionam A Electro E já passam para a Electro O local exato Onde precisa fazer o serviço Parabéns Olha um abraço também aqui Para Norma Aparecida Boa tarde para vocês Do Pulseira de Prata Adoro assistir vocês Sou fã Sou de Paranaíba Olha aí Muito obrigado Meu povo de Paranaíba Aquele abraço apertado A Ercília Ribeiro A Ercília Ribeiro Também está aqui Mandando boa tarde Obrigado Ercília Um abração para você Um abração Ercília Ixi Tem gente para caramba Aqui na nossa live Que bacana Que legal Um abraço para todo mundo Eu sempre leio os comentários Tá minha gente Comenta lá Que eu quero ler O que vocês estão escrevendo Para a gente aí A Sara Sarão Está mandando um recado Aqui A Gelva Aparecida também Está aqui com a gente Muito obrigado A Flávia Gomes A Cleusa Toledo Valeu meu povo Muito obrigado Um abraço forte Para cada um de vocês Que estão comentando E trocando ideia Com a gente lá Na nossa live Tá bom Vamos para o intervalo Daqui a pouco tem a resposta Da charada do Pulseirinha Não sai daí não Pulseira de Prata Sim Para vencer esse inimigo invisível É importante estar bem informado Por isso diariamente Profissionais da imprensa Estão na linha de frente Para garantir sempre A informação mais correta E a cobertura mais completa Para que você fique sabendo Com segurança O que de fato está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberte Todo sábado Às 11 da manhã Na Cultura FM E TVCHD RCN Negócios Os maiores formadores De opinião Da nossa cidade E região Em uma conversa franca Com André Milton Empreendedorismo Estratégia Gestão E os rumos Da nossa economia estadual RCN Negócios Agora o coração do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes De Três Lagoas Traz o mais novo e moderno aparelho De hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução para a saúde De nossa cidade São exames e procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo e muito preciso Qualidade e segurança Para você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios E particular Mais informações Ligue no 3919 1190 Bom gente Hoje quem assistiu o TVC agora Viu que eu Ao vivo Eu estava conversando Com o estelionatário Ao vivo no programa Eu estava conversando Com o estelionatário Estava se passando Pelo meu cunhado E pedindo dinheiro E a gente sempre faz O alerta aqui Na nossa programação Toda a nossa Grada de jornalismo A gente sempre faz o alerta Cuidado Desconfie Algumas dicas Que a gente está de segurança Tentar fazer uma chamada De vídeo Para ver se do outro lado É mesmo a pessoa Que você conhece É mesmo seu amigo Familiar A gente sempre faz Esse alerta Eu durante o programa Fui dando Fui dando corda Até que lógico No final Eu tentei fazer Uma chamada de vídeo Obviamente O estelionatário Do outro lado Não atendeu Mas infelizmente Uma idosa Acabou caindo No golpe De um estelionatário Mais uma Vamos ver Olá Rude Olá a todos Que nos acompanham Ao conferir Extrato bancário A idosa Descobre várias compras Sem a sua permissão Compreceu a delegacia A vítima Ou a senhora De 81 anos Informando Que tem um cartão De crédito e débito A qual é titular Tem uma agência Aqui da cidade Sendo que na data De ontem Constatou Que suas finanças Não estavam corretas Momento em que Ao verificar o extrato De sua conta Percebeu haver Várias compras Que não foram efetuadas Pela mesma Informando ainda Que não emprestou O seu cartão Assim como Não forneceu A sua senha A ninguém Ao procurar O banco Foi orientada A registrar a ocorrência Para o possível reembolso As compras Aconteciam Desde 17 de nove De 2021 E foram realizadas Dez transações A última Foi no dia 3 de janeiro De 2022 E os valores Variam entre 50 A 163 reais Sempre valores menores De certo Para não despertar A atenção O total do prejuízo Somou R$ 664,66 Diante dessa situação A vítima então Procurou a delegacia Para registrar a ocorrência Para que seja tomada As devidas providências Agora me diz o seguinte Você quer ganhar um carro Zero quilômetro? Eu quero! Se você quer então Participe da promoção Explosão de Prêmios Dia 24 de março Tem o sorteio De um carro Zero, zero Para você Na promoção Explosão de Prêmios Basta você comprar Nas empresas participantes Preencher o cupom E torcer Mas torcer com força Torcer demais Para quem sabe Levar esse carro Zero quilômetro Para casa Vá lá na Olho Vivo Vistorias Ótica Especializada Restaurante Bacana Marina do Lago Ótica e Relojoaria Rever Laboratório Biocito Contrato de Vistoria Inovatec Sorveteria Gela Boca Doutor Hérnia Canário Brasil São Francisco Supermercado Vasoli Churrascaria Gramadão Olha O próximo sorteio Acontece dia 24 de fevereiro Aí vai ter uma viagem Com acompanhante Vai ter mil reais em dinheiro Vai ter piscina Plástica né Secador de cabelo E muitos outros prêmios E no dia 24 de março Um carro zero quilômetro Para você Promoção Explosão de Prêmios Só o grupo A XM de Comunicação Para te dar Esse prêmio Zero Esse carro zero quilômetro Você quer Quero Demorou Demorou Mas foi Lógico que quer Então parece Ah Ficou brabinho Que não pode Trabalha na empresa Trabalha na empresa Não pode Não pode Não vai Então se Só você do outro lado Amigo Telespectador Telespectadora Pode participar Quem trabalha no grupo A XM não está autorizado A participar Ponto final Participe Promoção Explosão de Prêmios Minha gente Ah Vamos lá né Tá aqui o nosso pulseira Ô pulseirinha Vamos lá então Presta atenção Um abraço forte aqui Para a Gelva Para a Sara Saron Para a galera Participando com a gente Porque o Alexandre Garcia Também lá do Paranapungá Um abraço E a Gelva E a Sara Saron Disseram o seguinte O que O que Quando é dito Seu nome Quebra Como é que é Pergunta É isso mesmo É Quando diz o nome Quebra Isso Elas responderam aqui Meu caro É o silêncio Diretor Por favor Caramba Exata Já foi Tá tudo certo Tá acertado de novo Você nem abate aqui Toca aí Meu povo muito obrigado Que Deus abençoe Forte abraço Sextou Agora final de semana Começou Dá licença Que eu vou curtir um pouco Aproveite Descanse Juízo Tchau tchau gente Segunda-feira eu tô de volta A partir das 11 Com o TVC agora E aí 5h30 da tarde Com o seu pulseira de prata Tchau tchau Bom final de semana Fiquem com Deus De prata Apoio Cacemes Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Nós somos A pesadinha da explosão Essa é pra tocar No seu E aí